Olá para você que acompanha o Boletim Norte em um minuto. A gente começa falando sobre as atualizações da Covid-19. O boletim de hoje confirmou a recuperação de mais 714 amazonenses nas últimas 24 horas. Foram registrados ainda mais 803 novos casos e mais 10 óbitos, 4 deles ocorreram nas últimas 24 horas. 184 pessoas estão internadas, sendo 123 em leitos clínicos e 61 em UTIs. Agora vamos falar dos incêndios em Manaus. Essa semana foi marcada por incêndios aqui na capital. Na tarde desta sexta-feira, 3 casos foram registrados. Dois no bairro Jesus Mideu, zona norte de Manaus, e outro na ponte do bairro Glória, zona oeste. E ainda um ônibus alternativo, Amarelinho, também pegou fogo na zona leste. E na tarde desta sexta-feira, a polícia civil prendeu em flagrante um pastor de 44 anos por roubar energia elétrica. A igreja fica localizada no bairro Chapada, zona centro-sul da capital. A denúncia ocorreu de forma anônima. Para saber mais sobre essas e outras notícias, clique aqui nos links abaixo. Eu sou Joana Rebouças do Portal Norte de Notícias. E aí Obrigado.